Olá pessoal, sou o professor Márcio Alveg e vamos dar sequência à nossa aula a parte de ferramentas de busca. Vejam, o assunto que a gente vai tratar agora são algumas questões, tá? Para justamente amarrar, fechar e entender como é que esse assunto pode ou já caiu em questão de prova. Então, você deve ter visto que a gente sempre vai teoria e encaixa questão, teoria e encaixa questões, ok? Que é para o aluno ter essa certeza se está estudando certo, até onde ele deve ir, o que mais ele pode ver, aonde é que está a dificuldade, ok? Então, vamos ver algumas questões que eu selecionei para vocês, tratando a parte de ferramentas de busca. Olha só, segue o slide, isto. Esta aqui é uma questãozinha que é da Sesgra Rio, tudo bem, é uma questão já mais antiga, mas ela pode ser perfeitamente adaptada, ajustada. Um funcionário precisa encontrar um documento do Word, tá? Vejo que na época aí o Word 2003, extensão DOC, né? Vamos só atualizar, para nós seria o DOC-X, DOC-X, ou o modelo DOT, DOT-X. Esse documento, ele está disponibilizado na internet pela sua empresa. Sabendo que o título do documento, o título do arquivo, é Impactos Ambientais na Baía de Guanabara. E que esse documento possui as palavras-chave, ecossistema e petróleo. Então, o que você sabe sobre o documento? O formato dele, o título e algumas palavras que estão, com certeza, lá no documento. Qual seria a forma mais eficaz de encontrar esse documento, utilizando o site de busca do Google? Poderia ser o Bing, poderia ser o Yahoo, poderia ser qualquer outro. Mas, vamos lá, para o Google. Bem, se eu sei que o título é Impactos Ambientais na Baía de Guanabara, não adianta eu colocar isso de forma aberta. Aberta, eu devo restringir a expressão. Como é que eu passo isso? Isso, entre aspas. Então, onde está Impactos Ambientais sem aspas, eu já posso pegar e riscar. Senão, vai trazer uma variedade muito grande. Estou dizendo que tem que ter impactos, estou dizendo que tem que ter ambientais, né? Então, fica muita variação. Então, só Impactos Ambientais, entre aspas. Bem, C, D e E. Como é que é a história? Olha, só que o ecossistema e o petróleo não devem estar, entre aspas. Por quê? Porque são palavras-chave no documento. O título termina aqui. O título é esse. É esse. Então, vou riscar a C. Aí ficou fácil. Por quê? Afinal, você quer que apareça a palavra ecossistema e petróleo ou não? Eu pergunto isso porque a ideia do menos, o menos, é a ideia da exclusão. Aqui, provavelmente, uma diagramação. Deveria estar juntinho, tá? Deveria estar juntinho. Menos petróleo. Não. Eu não quero menos. Eu quero que apareça ecossistema. Eu quero que apareça petróleo. Ok? Eu quero que apareça. Perfeito. E aí, qual é o formato do arquivo? File, type, file, type, doc. File, type, doc. Legal. Bom, resposta, letra D de dado. Legal. Interessante. Questãozinha abordando expressão. Abordando, né? Para eliminar a ideia da exclusão. E a ideia também do formato do arquivo. Show. Legal. Resposta D de dado. Vamos para mais uma? Vamos lá. Olha aí. Essa é uma questão nova. Recente, recente, tá? Recente. Mas não é da Cisgrana, é de outra banca. Assinale a alternativa que apresenta o termo mais indicado para pesquisar sobre o município de Jangada. Jangada. No site de busca do Google. Detalhe. Eu estou procurando por Jangada, mas eu não quero que apareça a embarcação, né? Não. Não. Eu quero que apareça aí dentro do município. Do município. Tá? Sobre o município de Jangada. Veja. Mais Jangada, menos embarcação, mais município. Se eu coloco Jangada de forma aberta, de forma aberta, vamos dizer assim, né? É Jangada, Jangadeiro, Jangadas. Eu estou aceitando variações. Tá? Então, eu não quero que aceite variações. O nome do município é Jangada. Tá? Entre aspas. Entre aspas. Não vai aceitar variações. Entre aspas. Não vai aceitar variações. Então, por enquanto, para mim, B ou C. Veja que aqui tem um menos Jangada. Não, não. Eu quero que apareça a Jangada. O que eu não quero que apareça é embarcações. Então, é menos embarcações. Embarcações, não vou colocar entre aspas. Eu quero tirar, eu quero excluir. Eu vou usar o hífen, o menos, para excluir o termo embarcações. E eu quero que apareça município. Tá? Então, entre aspas também. Onde é que está a melhor situação? Resposta, letra B de bola. Lembrando, né? Ó, ó, ó. Eu posso digitar. Em algumas situações, eu posso narrar, narrar, para que ele faça a pesquisa. Ele aceita o comando de voz, né? Você fazer a narração e ele buscar em cima da tua narração. Ok? Então, para nós aqui, é B de bola. B de bola. Legal. Questãozinha recente, recente, mas de outra banca. Vamos lá. Outra questãozinha recente. E aí você vai ver o seguinte. Nesses, né, pós, não dá para dizer pós-pandemia, né? Durante a pandemia, né? Final, metade, início lá de 2020 e agora, né? Seguindo aí o ano todo. Nós tivemos alguns concursos. Tivemos, tivemos. Mas, sinceramente, o tipo de cobrança desses concursos, eu, na minha avaliação, baixou um pouquinho. Baixou. Afrouxou a corda. Bom, será que Banco do Brasil, né? Também vai afrouxar a corda? Será que a CESGranil vai amolecer? Será que é uma sensibilização com relação, né? Puxa, a vida, a dificuldade que o pessoal tem com essa situação de estudar? Olha, né? Pela quantidade de inscritos que tem no concurso Banco do Brasil, não pode afrouxar muito. Porque se afrouxar, nós vamos ter o quê? Muita gente, muita gente, não digo gabaritando, gabaritando, mas tendo notas altíssimas. Então, né? Temos que achar um jeito de selecionar. Então, coloca algumas questões, né? Você não tem aquela proporção. Ah, 20%, 30%? Barbada. Um 50% mais difícil. E os outros 20%, 30%, impossível. Ou seja, a questão mais, né? Complicada mesmo. Ok? Vamos dar uma olhada aqui? Essa aqui, eu diria, questãozinha também, tranquilaço. O que ele mostra? A figura abaixo apresenta a caixa de pesquisa no Google preenchida com um termo de busca. Olha só, edital. O edital tem entre aspas, tá? O edital tem entre aspas. File type. Qual é o formato do arquivo? PDF. E aonde você está procurando? O site da Universidade Federal do Mato Grosso. Ok? Ok? O site UFMT. De acordo com a figura, assinale a alternativa que descreve os resultados produzidos pelo referido termo. todo o conteúdo, assim, todo o conteúdo, exceto os arquivos no formato PDF. Não, na verdade é apenas no formato PDF. Tudo o conteúdo, exceto os arquivos no formato PDF. Risca também. Risca A, risca B. Todos os arquivos no formato PDF começam a conversar. Agora sim. que não contenham a palavra exata edital. Opa! Tem um menos edital? Não, né? Tá entre aspas. A ideia do aspas é justamente a palavra tal como tá escrito. Então, risca. Risca. Todos os arquivos em formato PDF que contenham a palavra exata, a expressão edital, disponíveis no domínio, na página, no site UFT, é UFT, UFMT.br. Show! Show! Tá aqui a nossa resposta. Questãozinha falando sobre endereçamento, falando sobre formato de arquivo e falando também da ideia da expressão. Resposta é D de dado. Show! Vamos mais uma? Vamos lá! Ó, essa aqui eu tive que dividir em duas telas, tá? Senão ia ficar complicado. Ia ficar complicado. Atualmente, então vamos marcar V ou F e depois a gente chega na combinação, ok? Atualmente, são comuns, são comuns a busca e a pesquisa em sites especializados, como o Google, Google, Bing e Yahoo. Nesse contexto, assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá? Preparados? Quando se faz, quando se faz, quando se fazem as pesquisas no Google, é feita uma varredura na internet, em busca de páginas que contenham todas as palavras-chave digitadas. Utilizando o operador OR, o usuário informa o Google para procurar páginas que contenham uma palavra-chave ou outra. Exemplo, Mangaratiba, OR e Itacuruçá, né? Ou seja, o nome de duas cidades, né? Veja, que contém uma palavra ou outra. É a ideia do OR. Quando se coloca termos entre aspas dupla, ah, um detalhezinho legal, interessante. Você viu que ele falou aspa dupla. Na verdade, na verdade, aspas simples não existe, né? Não existe. Mas em prova, em prova, ele adora deixar bem claro isso. Ele adora deixar bem claro isso, ok? Já tivemos pegadinhas que a palavra estava entre simples. É um apóstrofo daí, né? Não é uma aspa dupla, tá? Não existe aspas simples. Mas em prova, fica atento. Ele vai dizer aspa dupla, ok? Português que nos perdoe, mas aspa dupla, aspa dupla. E aí? Quando se coloca um termo entre aspa dupla, na barra de busca do Google, é feita pesquisa por páginas que contenham a expressão exatamente como foi digitada. Esse comando é útil, útil, tá? Para buscar letras de músicas, textos, etc. Exemplo, edital do concurso de Mangaratiba. É, claro, né? Aqui não é o exemplo de letra de música, né? Não sei, a não ser que alguém tenha feito um jingle, né? Sobre o edital do concurso, né? Sei lá. Não, né? Mas eu estou buscando a expressão. O que ele quer dizer é justamente isso. Letra de música, textos, expressões. Boa! Quando se quer fazer uma pesquisa e excluir uma palavra-chave, deve-se utilizar o sinal de asterisco antes do termo que será excluído do resultado de pesquisa. Exemplo, carnaval asterisco salvador. O asterisco funciona aqui como um coringa, tá? Como um coringa. Então, entre carnaval e salvador tem uma palavra, um termo, uma expressão qualquer. Carnaval de inverno de salvador. Carnaval 2022 salvador, né? Então, o asterisco vale como um coringa. Nada a ver como exclusão. A exclusão é a ideia do hífen. É a ideia do hífen. Então, dá uma olhadinha aqui o seguinte. Uma coisa que você tem certeza, você tem certeza, ok? Termina, termina por f. Termina por f, tá? Se termina por f, opa, já restringe aqui, né? Já restringe aqui. Agora, a primeira, a primeira falava, né? Vamos de certo pra frente, vamos de certo pra frente, olha lá. A segunda, quando você quer procurar uma expressão, boa, v também, f, v, traz pra frente. Acabou, acabou. Ou seja, a primeira, apesar de ela ser, né? Opa, não acabou não, olha aqui, ó. Ó, ó, né? F, v, é ó. E agora, a primeira é que define. A primeira é a ideia do or, o or, o or, uma palavra ou outra. Ok. Única coisa que eu encasqueto é que é feita uma vaiedura na internet, em busca de páginas que contêm todas as palavras-chave digitadas, né? Então tá, eu tô usando ele termo pra procurar. Eu sei que você diz, ah, mas não é feito na internet como um todo. Não, tudo bem. Nas páginas indexadas. Ele procura junto essas páginas indexadas da internet, né? Procurando por essas expressões. É claro que se eu usar o operador, o conectivo or, vale uma ou outra. Ele deu como ok, ok. V, e aí? E aí ficou V, V, F, V, V, F, resposta, letra, letra, A, letra, A, ok? Questãozinha interessante, interessante, né? Legal, resposta, letra, A. Vem comigo aqui. Bom, então, pessoal, olha só. A, né? Nós vimos na anterior ali a ideia de pesquisa, pesquisa em cima de palavras, expressões. É claro que ali ele falou a ideia de música, tudo. Não é o caso, mas é um texto, é uma expressão. Eu quero a expressão tal como tá escrita, é a ideia das aspas. Perfeito? Vamos pra próxima? Tem mais uma ainda? Tem mais uma, cabe mais uma. Vamos lá, cabe mais uma. Olha aqui. Essa aqui é a questãozinha, né? Passatempo. Eu falo, chamo de questão passatempo porque é relacione a coluna da direita com a da esquerda. Do lado, eu tenho alguns elementos, né? Que você usa nessa pesquisa pra tornar o resultado mais preciso, ok? A ideia do menos, a ideia das aspas, a ideia do ponto, ponto, né? E a figura do arroba. O arroba a gente não chegou a comentar. Mas, poxa vida, né? Acho que não vai ter combinação dobrada aí, se você sabe os outros três. Qual é a ideia do menos? A ideia do menos? Excluir... Olha um aqui, ó. Excluir um termo do resultado de busca, menos este. Então, pra ter um um na terceira posição, olha aqui. Ok? Vamos lá. Qualquer outra que você matar, acabou a questão. E a ideia das aspas? A busca exata. Pesquisar uma correspondência exata ao termo de busca. Aspa. Dois. Dois. Ponto, ponto. Vamos ver se fecha, né? Vamos ver se fecha. Pesquisar um termo de busca em redes sociais? Vamos pesquisar um intervalo. Um intervalo. Um intervalo. Eu quero procurar de dois mil e vinte. Né? Dois mil e... Opa, ponto, ponto. Pô, tem um if aqui, né? Caramba, ó. Ponto, ponto. Dois mil e vinte e um. Vamos lá. Times que foram campeões do Campeonato Brasileiro de dois mil e dezenove até agora dois mil e vinte. Né? Podemos colocar assim, ok? Intervalo. Quem ganhou o Oscar de melhor ator, né? Do ano tal até o ano tal. Boa. Então, situações de pesquisar em intervalo. Em intervalo. Três. Três no final. Tinha que ser. E o quatro? O que a gente não tinha falado. É, você tá buscando uma pesquisa, um termo junto às redes sociais. Então, a ideia do arroba é fazer uma procura, uma pesquisa junto às redes sociais. Ok? Quatro aqui. Quatro. O um ficou o quê? Né? O primeiro ficou o quê? Dois. Dois. A ideia das aspas. Beleza. Ficou dois, quatro, um, três. Resposta, letra A. Show. Vem comigo, vem comigo. Bom, espero que tenha ajudado a entender o tipo de cobrança, como isso aparece em prova. Próxima aula, assunto novo. Vamos falar ainda sobre e-mail, e-mail, correio eletrônico, tá? Tem correio eletrônico, grupo de discussão, redes sociais, fechamos internet. Tranquilo? Tá pouquinho, pouquinho, hein? Tamo chegando, tamo chegando. Eu sei que você tá aflito, tá, né? Tá ansioso, mas tamo indo dentro de um ritmo que você consegue assimilar, a gente consegue exercitar e a gente consegue cercar a matéria. Ok? Espero vocês no nosso próximo encontro. Até mais!